Música Momentos de amor, quero com você Momentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama, me honra pra cama Acende essa chama, de amor e querer Só nós dois e nosso ninho Testemunhas para que Nossos capos molhadinhos Suatinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa, pois o meu maior prazer É ter você, mulher Amor